No episódio anterior... Nós vamos combater os zumbis e vamos salvar o Brookhaven! É isso mesmo! Ai, ai, Lipinho! Socorro! Ele me pegou, ele me pegou! Irmão! Irmão, eu tô indo, irmão, eu tô indo! Calma, irmão, eu vou te levar, vou te levar, calma! Sua pele tá trocando de cor, irmão! Irmão, me ajuda, irmão, eu tô sentindo dor e muita, muita fome! Meu Deus, que estranho! Mentira daqui, mentira daqui! Agora não, irmão, agora não! Galera, eu vou dar só uma dormidinha, só uma dormidinha, eu prometo que é bem rápido! Não, não, irmão, não, você não pode estar aqui, eu te perdi lá embaixo, irmão! Não precisa escapar dele, galera, ele tá vindo atrás de mim! Ai, mano! Galera, eu preciso chamar o Laikinho pra me ajudar, porque senão ele vai me pegar! Ai, ele desce esse cara também, meu Deus, ele subiu, ele desce! Laikinho, vem me ajudar, por favor, Laikinho! Ei, filhotinho! Já deixou o like? Deixa o like! Só clicar ali embaixo, no dedinho pra cima, deixa o like! E se inscreva no canal, deixa o like! E ativa o sininho, deixa o like! Like, like! Deixa o like, filhotinho! É isso aí, galera! Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho! Ele tá atrás de mim ainda, galera, ele tá atrás de mim! Eu te dou de você, ele não para, ele não para! Calma, irmãozinho, calma, vai ficar tudo bem, irmãozinho! Eu não tenho arma, galera, eu só trouxe essa de choque! As minhas armas ficaram lá dentro, mas eu também não posso atirar, porque ele não é irmão! Eu vou dar um tiro de choque pra parar ele! E agora! Um, três, galera! Um, dois, três! Toma! Galera, o que aconteceu? Ele tá tomando choque! Galera, ele tá tomando choque! Ele parou, galera, ele parou! Será que ele tá bem? Calma, irmão, por favor! Você vai ficar bem calma, irmão! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai! Irmão? Você voltou? Irmão, é você? O que aconteceu? Irmão, que bom que você voltou! A gente, a gente, eu tinha, você tinha virado um zumbi! Não, 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 não fala isso! Eu tinha virado um zumbi! Sim, um bem grandão ainda! Bem feroz! Você tava quase me pegando, mas eu acho que eu consegui te salvar, irmão! Ai, obrigado, irmão! Me dá um abraço aqui, me dá um abraço aqui, irmão! Ai, graças a Deus, agora... Irmão, eu tava com tanta saudade de ouvir a sua voz, você só ficava falando... Cérebro! Tô da hora, irmão! Sério? Sério? Será que eu queria comer um cérebro? Nossa, que nojo, é, cara! É muito dojento! A gente precisa descer, irmão! A gente precisa salvar mais gente lá embaixo! Tem gente precisando da gente! Num ataque zumbi, irmão! Então tá, vamos pegar nossa arma! Vamos, vamos, vamos! Ai, ainda bem que eu tinha essa minha de choque! Essa minha de choque curou o meu irmão! Não curou, irmão? É isso aí, irmão! Você me curou mesmo! Eu tô bem, eu tô me sentindo ótimo! Ai, que bom, irmão! Vamos pegar as armas e vamos descer logo! Eu preciso resolver! Eu preciso prender! Prender não, né? Acabar com esses zumbis! Só que agora eu descobri a cura! A cura é a orminha de choque! Se você puder levar uma, vai ser muito bom! Tá bom, tá bom, tá bom! Já peguei minha arma também! Vamos lá combater esses zumbis! Vai ser agora! Tá, partiu! Vamos, irmão, vamos! A gente precisa salvar o pessoal! Bora, bora, sai daqui! Vamos, 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 irmão, vamos! Ai, mano, olha só como é que tá tudo quebrado! Tá horrível isso daqui! Não é, irmão? Irmão? O quê? Cérebro! Eu não acredito nisso que eu tô vendo! Cérebro! Ele voltou, galera! Ele voltou! Ai, meu Deus! Ele me viu! Galera, tem que me esconder! Ai, mano, mano, mano! Eu preciso achar um esconderijo urgente! Eu preciso achar um esconderijo urgente! Cérebro! Nossa, ele levantou a arma! Ele tá aqui! Eu acho que eu vou dar outro tiro nele de choque, galera! Pra ver se ele me enlouro de novo! Cérebro! Ai, meu Deus! Vai ser agora! Vai ser agora! Desculpa, irmãozinho! Desculpa! Toma! Eu acho que tá funcionando, galera! Aconteceu isso na primeira vez! Ele tá tomando choque! Galera! Ele tá voltando! A coisa! Ele tá voltando! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Irmão, você tá bem? Irmão! Irmão, você de novo! Irmão, você virou um zumbi de novo, irmão! Você não lembra de nada? Eu não lembro de nada! Eu lembro que eu tava indo com você capturar os zumbis e do nada tudo apagou! Meu Deus, irmão! E agora o que a gente faz? A gente precisa curar você! Se você ficar virando zumbi toda hora vai ser difícil também com você no mesmo quarto, né, mano? Sim, eu acho que eu ainda não fui totalmente curado, irmão! Totalmente curado! Ai, me ajuda! Me ajuda! Será que a gente... Se a gente for no hospital, você vai conseguir melhorar, irmão? Não sei, mas o hospital parece que tá abandonado também depois desse apocalipse zumbi! Ai, meu Deus, mas é melhor a gente ir lá dar uma olhada! O que você acha? Vamos, vamos nessa, vamos nessa! Eu não quero ser zumbi! Não, mas dessa vez, se não se aparecer algum zumbi, a gente tá ferrado! Eu não quero ser zumbi! Eu não quero ser zumbi! Eu sei que, irmão, irmão, eu vou cuidar de você! A gente vai achar a cura! Lá no hospital deve ter a cura, irmão! Vamos lá, irmão, muito cuidado! Muito cuidado na hora de entrar aqui, tá? Vamos, 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 vamos! Será que a gente vai conseguir achar alguma coisa, irmão? Tem que procurar, tem que procurar bem, tem que procurar bem! Ai, será que tem alguma... O quê? Eu não acredito nisso de novo, não, de novo, não, galera! Ele virou a subir de novo! O que você... Ai, meu Deus, eu vou subir aqui pra me esconder dele! Eu não posso ficar dando chaco nele direto, galera! Eu preciso achar a cura! Ah, ele vai subir aqui! Sube, sube, sube! Boa, boa, boa! Vou ficar por aqui um tempo até ele se recuperar, talvez ele volte ao normal! Ele tá lá embaixo ainda, galera! Ele saiu, ele saiu pela porta! Ele foi embora, galera, ele foi embora! Eu não posso deixar ele muito longe, irmão! Meu Deus, eu preciso achar o meu irmão! Eu preciso achar o meu irmão! Quem está aí? Hã? Quem tá aí? Quem está aí? Eu não vou falar nada! Fala primeiro, quem tá aí? Quem está aí? Ah, é? Eu tô... Galera, olha lá dentro, olha lá! Eu tô assustado demais! Eu vou passar por aqui! Eu tô armado! Eu vou entrar, hein? Pode entrar! Hã, 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 hã! É isso, galera! Olha, mão pra cima, hein? Mão pra cima! Eu sou perigoso! Eu sou perigoso, hein? Que... Nossa! Calma, 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 calma! Que horrível você é, moço! Por que você tá vestida desse jeito horroroso? Para assustar as pessoas más! Hã? Então, deve ser por isso que você não me assustou tanto! Ou é porque eu tô armado! Se você tentava tiro! O que você quer comigo? Você que veio até mim! Eu que te pergunto o que você quer! Eu estou procurando a cura pro meu irmão! Ele virou um zumbi muito feio! Eu preciso da cura! O apocalipse zumbi já estava previsto pra acontecer! E eu sei como curar o seu irmão! Você sabe mesmo? Sim, eu sei! E o que eu preciso fazer pra ter essa cura? É fácil, garotinha! É só você pegar o chocolate que tem lá no mercado! Chocolate cura zumbi! É isso aí! Corre lá! Corre lá e vê! Você tá de brincadeira comigo! Que você tá falando desse jeito! Por que você tava falando daquele jeito comigo e me assustando, mano? É! Eu gosto! Eu gosto de brincar! Isso é só uma fantasia! Você tá de brincadeira comigo! Sim, sim! Quer ver? Deixa eu tirar aqui! Pera aí! Tá bom! Galera, ele é maluco! Eu achei que você fosse um bicho muito feio, cara! Nossa! Você é um garotinho bem normal! Essa aqui é a minha fantasia de Halloween! Eu saio aqui pra assustar os zumbis! Eu saio desse jeito pra assustar os zumbis! Caramba, que boa ideia! Eu preciso fazer isso também! É! Eu virei zumbi! Você virou zumbi? Sim, sim! Eu virei zumbi! Só que eu tava com muita fome! E não tinha nenhum ser humano perto de mim! Eu acabei entrando no mercado, comi um chocolate e me curei! Você tá brincando que a cura do zumbi é chocolate, mano! É só dar chocolate pro seu irmão! Eu preciso achar o meu irmão! Eu preciso achar o meu irmão! Eu vou lá no mercado e vou pegar um chocolate! E depois a gente se encontra pra gente conversar mais um pouco! Eu gostei de você, amigo! Beleza, beleza! Até daqui a pouco! Muito obrigado pela dica! E boa ideia essa fantasia, tá? Beleza! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vocês viram, galera? Que doideira! Ele não era um bicho feio! Ele só tava vestido! Eu tomei mó sustão! Cara, eu nunca ia imaginar que a cura é só um chocolatinho! Eu tô indo lá buscar! Aproveita e já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho! Eu já volto! Eu preciso achar o meu irmão agora, galera! Já volto! Já volto! Prontinho, galerinha! Já peguei o chocolate! Agora só falta achar o meu irmão! Ele precisa dar só uma mordida no chocolate! Como aquele cara falou! Aquele cara é muito legal, né? Irmãozinho! Cadê você, meu irmãozinho? Eu preciso achar você! Calma, irmão! Calma, calma! Calma o chocolate! Pega o chocolate! Pega o chocolate! Real, meu irmão! Calma, meu irmão! Não, meu irmão de não! Pega, pega! Isso! Come o chocolate! Come o chocolate, irmão! Tá gostoso, irmão? Nossa, quase que você me mordeu! Irmão, irmão! Tá gostoso? Irmão? Irmão, irmão! Que chocolate gostoso! Que chocolate gostoso! Irmão, você tá de volta! Funciona mesmo! A cura é chocolate, irmão! Irmão, irmão! Irmão, é você? É você que tá aqui? Eu não lembrava de mais nada! Quando você comeu o chocolate, você voltou ao normal, irmão! A cura pros zumbis é chocolate! Vocês sabiam disso, galera? Escreve aqui nos comentários! Bota um monte de chocolate aqui nos comentários, galerinha! Bota um monte de chocolate aqui! É isso mesmo, galera! Quem diria que chocolate seria a cura pros zumbis! Isso, isso! Se vocês gostaram do vídeo, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho! Tchau, galerinha! Agora a gente vai se inscrever no meu amigo! Eu fiz um amigo novo, irmão! Sério? Sério? Cadê ele? Sim, ele que falou! Manda do chocolate! Ele tá lá no hospital, eu acho que ele se esconde lá! Bora lá conversar com ele! Vamos! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Até o próximo vídeo! E se você virar zumbi, não morda o braço de ninguém! Coma chocolate! Mudie! Mudie!